Cissa, foi só um caso, uma coisa sem importância, eu já ia terminar hoje. Então aproveita e fica com ela, porque o nosso casamento acaba aqui, e agora, e agora, e agora. Mas, meu amor, o que é isso? Sai dessa casa, papai. Sai daqui agora, sai, Paulo Roberto! Mas é que eu não posso nem me explicar, Cissa? Se você for sair dessa casa agora, eu sou capaz de fazer uma besteira. Sai, 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 sai. Vocês estavam aqui. Separação de pais, traição. Minha mãe tem uma amante. O que eu faço? Descobri que meu pai tem outra. Minha família desmoronou porque meu pai tinha outra. Essa aqui. Seu apelido... Apelido? Clarinha. O Guinho. O Guinho quer ser seu amigo. O Guinho? Quem é esse menino? A sua mãe estava traindo o seu pai? Comigo aconteceu isso. Não. Comigo é o contrário. Foi o meu pai que traiu a minha mãe. Me conta a sua história. Vamos teclar no reservado? Ok. Liga a sua câmera. Ligar a minha câmera? Será? Clarinha. Ai, que susto não se... Ô menina, só vim avisar que é na hora da sua aula de inglês. Tá, eu vou acabar aqui e já vou. Alô, B. É a Nanda. Olha só, aconteceu uma coisa horrível com a Cristiana. Peraí, com a Cris, o que é que foi? O Flávio, o Flávio pegou ela e trouxe ela pra uma casa abandonada aqui em Marra Negra. Peraí, como assim? Vocês estão em Marra Negra? O que é que tá acontecendo? É, eu peguei um táxi e vim seguindo eles. Bernardo, eu tô morrendo de medo. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu acho que o Flávio quer transar com a Cristiana. Peraí, calma aí. Me fala onde é que vocês estão agora. Me fala. Tá. Tá bom. Tá. Agora não dá. Tenho aula de inglês. Vamos nos encontrar aqui amanhã na mesma hora? Combinado. Anda, Clarinha. Tá atrasada. Eu já vou calma. Que saco. Vai. Que isso, menino? Vai pra onde? Onde você vai, B? Ai, só tem louco nessa casa. Menos você, fofinha. Saulo, hein? Juju, eu nunca na minha vida inteira imaginar que o fã número um é o JPEG. É, Rita. Internet é fogo. Eu te falei. Tem um monte de gente enganando uma outra. Mas uma coisa eu não consigo entender. O JPEG não te parece ser sensível como fã número um. Mas ele é. E agora? O que você vai fazer? Nada, Juju. Imagina. Não tem condição nenhuma de rolar alguma coisa entre a gente. Oi, meninas. Gente, que cara de pastel morto é essa pra cima de mim? Eu tô com a roupa rasgada, eu tô com dente sujo, o cabelo tá estranho. O que foi? Cristiana! Cris! Cristiana! Oi, amor. Demorou, hein? Amanda, o que é que você tá fazendo aqui? Cadê a Cristiana? Deve tá passeando de moto com o namorado dela. Que roupa é essa? Vem que ela tá usando o colar da Cristiana. Ai, é a camisola, eu comprei especialmente pra você, gostou? Você ficou maluca, Amanda? Você não disse que... Ai, relaxa, Bernardo. Até parece que você não tá feliz de me ver, né? Cadê a Cristiana? Cristiana não tá aqui. Só estamos nós dois no nosso ninho de amor. Mano, é ninho de amor, você ficou maluca, né? Que isso? Que isso? Para, velho. Sobe, tá maluco. O que é isso, cara? Para. Nada, nada. Para. Não, não, não. Para. Obrigada, Sérgio. Ai, Bernardo, agora nós vamos ser muito felizes. Muito felizes.